Dondona, mulher te cava na nada Kishina Andretu com o mariado Mostraretu com o torto Dondona, mulher te cava na nada Kishina Andretu com o mariado Mostraretu com o torto Mabura gasteu suca O conceito temer Que tem pra tocha e sai Que sou o que tem eleia A Dondona, mulher te cava na nada A Dondona, mulher te cava na nada Todo dia anda perigoso Para ambos sabidoria Dintra São Paulo e Foz Pão popa nela rica A Dondona, mulher te cava na nada Fazer mulher feliz A Dondona, mulher te cava na nada Mabura gasteu suca O conceito temer Que tem pra tocha e sai Que sou o que tem eleia A Dondona, mulher te cava na nada 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 A Dondona, mulher te cava na nada